Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é terça-feira, terça-feira pascal, terça-feira da oitava da Páscoa. Vamos então escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus lhe disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, hoje nós ouvimos este evangelho, né? Maria que está lá no túmulo e chora e quer ver Jesus, mas não consegue e acha que alguém levou o corpo embora. Então, né, os anjos dizem a ela, mulher, por que choras, né? E ela fala, olha, levaram o meu Senhor, né? E eles dizem, não, ele ressuscitou, está vivo, não fique assim. E após isso, né, ela vê um homem de pé e não reconhece que é Jesus e fala para ele, meu Senhor, né? Levaram o meu Deus, levaram aquele que eu tanto amo, né? Se o Senhor o levou, me diga onde colocou o corpo que eu irei buscar. Então Jesus disse para ela, Maria, né? E diz para nós hoje, dizendo o nosso nome, né? João, Pedro, Antônio, Carlos, né? Eu estou aqui, não tenhas medo, eu estou vivo, né? E aí então Maria se alegra, fica feliz, abraça Jesus. Jesus diz, olha, não se preocupe, vá dizer aos outros que eu estou vivo, né? O Senhor, ele está aqui para vos ajudar, para vos libertar. Eu estou aqui porque eu os amo e jamais irei abandoná-los. É uma palavra que o Senhor nos dá hoje de coragem, de conforto, para que a gente não procure, né, nos túmulos da vida, aquilo que está vivo. Quer dizer, ficar buscando nas coisas do mundo a felicidade que só podemos encontrar em Deus, né? Na lixeira do mundo, né? Às vezes buscamos a felicidade que é, que são nos pecados, nos vícios, né? No egoísmo, no orgulho, na vaidade. Tudo isso está dentro de um túmulo que fede, né? Que parece ser muito bom e bonito por fora, mas quando você age ou faz aquilo, né? Que não convém ao cristão, você acaba sofrendo, né? E morrendo, né? Porque a consequência do pecado é a morte. E Jesus quer que nós voltemos o nosso coração para Ele. É nele que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. meu irmão e irmã, que Deus, Pai Todo-Poderoso, vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.